E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3Duz, muito bem-vindo pra mais um vídeo. Não deixa de se inscrever e deixar o like que é bem importante pra nós. Pessoal, eu vou vir aqui hoje pra fazer o quê? Vou fazer aquele review de um jogo. É, aquele vídeo em que eu falo de forma mais geral, sem dar a minúcia da regra. Porque a regra já tá aqui, do Whitstone, que saiu pela conclave aqui no Brasil. Um jogo que quando chegou aqui em casa, eu e minha esposa, Ana, botamos na mesa, a gente jogou uma tarde inteira, quatro partidas seguidas. Aquele jogo onde eu achei muito legal a forma de ações, tu tem ali duas peças hexagonais, na verdade são dois hexágonos juntos numa peça, que tu vai botando no teu caldeirão, que tem vários símbolos. E quando tu conecta símbolos de iguais no teu caldeirão, pra cada símbolo que estiver conectado, tu faz aquela ação uma vez. Então daqui a pouco tu consegue conectar quatro, tu vai ter aquela ação feita quatro vezes. Então são várias ações, mexer na varinha, fazer as conexões, mover as bruxas, comprar cartas, mexer os teus cristais que estão te atrapalhando ali no teu caldeirão. Então são várias coisas. E uma coisa que eu achei muito legal no jogo é que assim, ele é um jogo que tem várias maneiras ali de tu gerenciar, e tu vai gerenciando conforme vai saindo esses tiles, porque tu não usa todos eles na partida. E tu vai usando esses tiles e tu vai te moldando a tua estratégia. E existem vários caminhos pra fazer ponto. Eu e a Ana, a gente jogou e toda vez a gente tentou fazer uma estratégia diferente. Uma hora eu fui pras cartas, outra hora eu fui pra questão da varinha, ela já fez outras estratégias diferentes, mexendo ali nos cristais, outra hora eu ignorei os cristais. E sempre foram pontuações boas, e muitas vezes na verdade, a gente teve duas partidas e assim, que a diferença foi um ponto. Uma ela me ganhou por um ponto, outra eu ganhei um ponto. E sempre estratégias diferentes. Ou seja, é um jogo que te dá oportunidade pra tu ir pra vários caminhos. E aí tu saber ali gerenciar aquela parte do caldeirão com as pecinhas é fundamental. Então eu já dei um pouquinho da minha opinião sobre o jogo, e agora no review eu vou falar. Então esse vídeo é aquele, ah, eu não quero saber o detalhe, eu quero saber como é que funciona o jogo de uma maneira geral. Esse é o vídeo pra ti. Vamos lá dar uma olhada geral como é que funciona o Wheatstone. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então pessoal, esse aqui é aquele vídeo de reviews. Não quer chegar no fundo da regra, mas tu quer entender um pouquinho como é que funciona o jogo. Esse aqui é o vídeo. Vou explicar pra vocês então aqui, eu deixei já meio bagunçado aqui, pra vocês entenderem como é que funciona o Wheatstone. O Wheatstone é o seguinte. Tu vai ter essas fichas hexagonais aqui, que tu vai começar com o teu caldeirão vazio, e tu também vai ter alguns cristais que vão estar em certas posições aqui. E tu vai colocar essas fichas. Tu não pode colocar em cima de cristal, né, e onde já tem símbolos aqui. Então tu vai colocar essas fichas, e tu vai acionar as ações. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu consegui três pergaminhos, então a ação de pergaminho eu vou fazer três vezes, e uma de pentagrama que eu vou fazer uma vez. Mas quando eu coloco alguns combos, né, por exemplo, essa ficha aqui, se eu botar aqui, ó, a de varinha eu faço uma, duas, três, quatro vezes, e a de pentagrama duas vezes. Então isso aqui tu vai acionando, né. E aí as ações são muito simples. Nós temos a primeira de energia que tu simplesmente vai pegar esses marcadores, e vai completar esses caminhos de energia aqui. Então, se eu tiver, sei lá, três ações, eu posso completar esse caminho aqui, por exemplo. E sempre que tu completa eles, tu ganha uma pontuação. Então um de três dá seis pontos, então a gente vai dar seis pontos. Tem a ação de bruxa, que serve pra tu botar as tuas bruxinhas pequenas. Cada ação permite tu botar uma ação aqui, ó, no tabuleiro onde tem a tua torre inicial, cada jogador começa numa torre, e depois tu pode te mover. Com uma ação, por exemplo, eu poderia me mover diretamente pra cá. Aí eu já ganho um ponto e eu ganho essa ficha de magia que eu tenho que usar até o fim dessa ação. E aí tu tem vários pontos, né. Então, sei lá, gastei dois, três, eu tenho um quarto ponto, eu posso também já diretamente botar essa bruxa aqui, ganhar mais dois pontos e também ganhar mais uma ficha de magia, né. Então tu pode fazer uns combos legais. Tu ainda pode gastar pontos extras pra usar as conexões do adversário. Se eu tiver mais dois pontos, eu poderia pegar essa bruxa aqui, ó, um, dois, três pontos e vir direto pra cá com ela. E aí eu vou ganhar pontuação também. Então essa é a ação de bruxa aí, que tu pode usar um controle de área bem interessante aqui. Em cada lugar só pode ter uma bruxa de cada jogador, né. A outra ação que nós temos aí também, então nós temos a ação de pentagrama, que basicamente tu vai andando tua bruxinha aqui, e tu vai ganhando essas peças hexagonais que tu pode botar no teu tabuleiro, ou descartar elas e usar as ações que aparecem nela duas vezes. E sempre que tu passa nessas fichinhas amarelas de coruja aqui, tu ganha essas fichas de ponto, que vão te dar pontos no final do jogo. Então essa seria a ação do pentagrama, basicamente. Obviamente tem umas coisas que tu pode fazer com os combos legais. Tem a ação de cristal, que aí a ação de cristal permite tu mover os cristais, por exemplo, um, dois, três, pra fora do teu caldeirão pra limpar ele. E aí tu vai, depois que tu terminou a ação, tu vai poder colocar aqui nos frascos e ganhar ações extras. Então, por exemplo, aqui eu faria mais duas ações de cristal, né. Então, sei, aqui eu não poderia usar porque eu não posso chegar ali no fim. Mas, por exemplo, o cristal preto permite que tu faça o quê? Tu ganhe ações extras. Então, se eu botasse aqui, eu teria duas de cristal mais duas do preto, eu teria quatro ações de cristal por causa do cristal preto. Ele começa aqui no meio do teu caldeirão. Depois nós temos a ação da varinha mágica, que basicamente tu vai pegar a tua coruja que tá aqui e tu vai andando ela e vai ganhando as pontuações que tem aqui, as ações. E se tu termina teu turno em primeiro, que é ou em cima ou depois do primeiro jogador, tem essas ações aqui, tu faz elas duas vezes ao invés de uma, né. Então, tem uma corriginha bem interessante aqui na ação de bruxa e o quanto anda é de quantos pontos de ação que tu ganha ali no teu caldeirão. E, por último, a gente tem a ação de pergaminho que te permite comprar uma carta. A quantidade de pergaminho diz até onde tu pode comprar, né. Então, por exemplo, eu posso comprar aqui uma carta, vamos dizer que eu tenho uma ação com três pergaminhos, eu poderia comprar até essa carta. Aí tu desliza as outras e abre uma nova, né. Então, essas são as ações, né. Não é um jogo de regras difíceis, são regras simples, tem que cuidar alguns detalhes, obviamente, que eu tô falando bem por cima. Mas ele é um jogo que te permite muitas estratégias, né. O X da questão do jogo tá aqui, no caldeirão, né. Porque tu saber combar e organizar de forma que quando tu bota certas peças, aí tu vai ter que ver quais peças estão vindo pra ti, porque o jogo se dá em 11 rodadas. Então, no final do jogo vão sobrar quatro peças. Então, tu vai embaralhar elas e tu vai comprando ao longo do jogo. Então, tu saber ir combando ali, pensando nas que tu já tem aberta, pra depois ir conforme vindo, e adaptando a tua estratégia aqui, é muito bom pra tu otimizar as ações. Às vezes, tu quer fazer muito uma ação, mas aquele não é o momento ainda, porque tu fazer ela, tu não vai fazer a outra ação tão bem. Então, saber jogar com isso é bem interessante. A gente jogou algumas partidas, eu e a Ana aqui, quatro partidas seguidas, se eu não me engano. E em todas as partidas, a gente buscou estratégias diferentes. Uma a um foi direto aqui, pegando carta de pergaminho pra pontuar. O outro foi povoando aqui, outro andou muito no pentagrama, outro foi muito nos cristais, outro andou na varinha. Então, mudando essas técnicas, obviamente, tu não vai fazer só uma, mas em algum momento, de repente, das fichas que tu vem, tu consegue focar mais numa. Tu consegue fazer um combo melhor de varinha, alguma coisa assim, tu vai tentar andar aqui, pra ganhar as pontuações, e ganhar as ações extras aqui da varinha. Ou tu vai andar muito no pentagrama, pra ganhar as fichinhas de coruja, que dão bastante ponto, e assim por diante. Então, ele é um jogo de regras simples, em que isso aqui, como eu falei, aí é a chave do jogo, bem divertida essa parte aqui, achei muito legal. E aí, tu vai mudando a estratégia, de acordo com isso daqui. Eu acho que é um jogo que tu tem que jogar várias vezes, pra tu pegar. A primeira vez que eu joguei, eu fiquei, ah, ok, mas será que só tem um caminho? Aí, na segunda, já mudei a estratégia, já vi. E todas as partidas foram bem parelhas, assim, acho que a maior diferença foi 10 pontos num jogo. Teve dois jogos que, a diferença foi um ponto, um a Ana ganhou, o outro fui eu, ganhei por um ponto. Então, tu pode experimentar várias estratégias, jogando com isso aqui. Achei um jogo de simplicidade, assim, mas bem estratégico, muito divertido. Então, esse vídeo aí, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como é que funciona o jogo, pra ver se te agrada. Tem vídeo já de regras completinho, então, se quiser dar umas regras completas do jogo, vou deixar o cardzinho aqui em cima. Espero que tenha gostado. Até mais. Valeu, galera. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho